Meu nome é Daniela, sou Serviços Gerais. Gostaria de saber se tem como eu saber se a empresa está recolhendo meu FGTS corretamente. E o que eu devo fazer no caso de não estar recolhendo o FGTS? Importante pergunta, Daniela. Você pode, através do seu próprio telefone celular, baixar um aplicativo que é da Caixa Econômica Federal, aplicativo esse que tem o nome de FGTS. Uma vez baixado esse aplicativo, você consegue, por meio dele, com seus dados, ter todo o histórico, visualizar e ver todas as suas contas de FGTS, se o empregador, no atual contrato de trabalho, está depositando corretamente o FGTS mês a mês, simplesmente por meio desse aplicativo. Com relação ao que fazer, se de repente for constatado que o FGTS está atrasado ou sequer existe algum depósito, aí seria o caso de amigavelmente conversar com o patrão sobre essa situação, para que ele possa regularizar. Ou então, em último caso, há sim uma possibilidade desse contrato de trabalho ser extinto pelo próprio empregado, cujo é um instituto chamado rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, e o meio legal seria acionar, então, a justiça do trabalho, através de uma ação trabalhista, pleiteando essa rescisão indireta do contrato de trabalho, considerando que o empregador está em mora, está faltando com esses depósitos do FGTS. Tudo isso por meio de uma ação trabalhista. Legenda Adriana Zanotto